Se o senhor puder escolher três itens, três prioridades para mudar a curto prazo em Recife, quais seriam elas? Mobilidade urbana, Recife é uma das cidades que tem o pior trânsito do país, o maior tempo de espera para o transporte público e a menor velocidade média dos veículos. Isso atrapalha o veículo público também, o ônibus que precisa se deslocar. Habitação popular, a gente tem um déficit habitacional de 70 mil moradias e a gente tem hoje 46 mil imóveis que estão abandonados, que poderiam estar sendo usados para habitação popular. E combate a fome. Ainda na periferia, existe muita gente em situação de vulnerabilidade. A gente tem um trabalho junto com o MST de levar alimento saudável para essas famílias a partir das cozinhas solidárias. As cozinhas solidárias vêm fazendo esse trabalho e já distribuíram milhões de marmitas onde as pessoas muitas vezes não têm o que comer e quando as crianças não conseguem ingerir, não conseguem se alimentar direito, ela tem prejuízo no seu aprendizado, no seu desenvolvimento motor, cognitivo. E eu diria que eu acho que combate a fome, mobilidade e moradia deve ser uma prioridade. Essa desigualdade social que a gente vê no Recife, a gente pode dizer que essa desigualdade ou pode colocar a culpa da desigualdade, uma parte dessa culpa em governos anteriores? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem 12 anos de gestão do PSD. O atual prefeito não responde só por esses 3 anos e meio de gestão. Ele responde pelos outros 8 anos do antecessor dele, a pessoa que esteve fazendo a gestão e ele esteve fazendo parte desse governo. Então, nesse período de 12 anos, o Recife perdeu população. A única capital que perdeu 0,27% de população em 12 anos foi o Recife. Por que as pessoas estão saindo do Recife? Por que elas estão escolhendo morar em outras cidades? Uma escola de morar em João Pessoa, escola de morar em Maceió, em Natal. A população do Recife tem diminuído porque a cidade tem perdido qualidade de vida. É o tempo de espera para o transporte público. São as pessoas em situação de rua quem passa e vê isso. Isso é claro, é evidente que a gestão não tem dado conta dessa situação. Então, todos esses fatos, esses gravandos da cidade do Recife têm afetado diretamente toda a população. Por isso que eu acredito que tem muito o que se fazer. Não adianta só estar bem avaliado se a cidade não está bem avaliada. Não adianta só estar bem avaliado se a cidade não está bem avaliada.